Fala um monte de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walteriz e você está no canal G Tecnologia e hoje eu estou aqui para falar para vocês que finalmente a Samsung lançou o Galaxy S10 Lite e o Galaxy Note 10 Lite e eles tem uns preços um pouquinho mais baixos para você que estava muito afim de garantir o novo top de linha da Samsung e nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre esses novos lançamentos da Samsung Já vou deixar uma pergunta aqui, você acha ou não que a Samsung copiou as câmeras do iPhone? Comenta aqui embaixo já, então bora para o vídeo Então antes de começar o vídeo eu tenho que falar para você que eu criei um novo canal, o G Tec Gameplay onde eu vou estar postando vários vídeos de jogatinho que eu estou fazendo e eu vou fazer lives lá também então não se esqueça de clicar no link na descrição e vai lá e se inscreva se você gosta de assistir uma gameplay, beleza? Então bora para o vídeo A Samsung lançou o Galaxy S10 Lite e o Galaxy Note 10 Lite ambos são construídos em torno de telas Full HD Plus e o Infinity-O e uma tela de 6.7 polegadas e eles tem baterias de 4.500 mAh e suporte a carregamento rápido de 25W Embora muitos detalhes tenham sido publicados pela Samsung ainda faltam algumas informações essenciais sobre a data de lançamento o preço oficial e especificações precisas sobre os chipsets que embarcam em cada modelo Tais detalhes devem ser revelados apenas durante a CES 2020 que ocorre na próxima semana a partir do dia 7 de janeiro Também não foi revelado se os smartphones serão fabricados com traseira de vidro ou plástico reflexivo nem mesmo se eles são resistentes à água com padrão IP68 como os modelos mais caros O Galaxy S10 Lite foi apresentado em 3 modelos branco, preto e azul e o seu design não vem na mesma tendência que os outros modelos ele vem sim com um notch com furo fininho em cima porém na traseira ele tem esse quadrado muito característico do iPhone 11 que foi lançado há pouco tempo pela Apple e pelo jeito a Samsung está meio que indo na onda da Apple também Nas suas especificações ele vem com a tela Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas com resolução Full HD Plus tem um display com etário circular centralizado e proporção 20 por 9 O processador ainda não está especificado qual que vai ser mas o que tudo indica é que esse S10 Lite vai vir com o Snapdragon 855 porque eles divulgaram que ele tem um núcleo de 7 nanômetros que roda a 2.8 GHz que é a mesma especificação aí do Snapdragon 855 ele vai ter 6 ou 8 GB de memória RAM e terá 128 GB de armadamento interno a câmera frontal é de 32 MP com abertura de 2.2 e ele terá 3 câmeras traseiras uma de 48 com lente wide, outra de 2 MP com lente angular e outra de 5 MP com lente macro a bateria de 4500 mAh com super fast charging ele terá o sensor de impressão digital sobre a tela terá 8,1 mm e um peso de 186 gramas já o Galaxy Note 10 Lite ele vem aí com 3 cores também porém algumas cores diferentes é Aura Glow, Aura Vermelho e Aura Preto nas suas especificações ele vem com a tela Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas com resolução Full HD Plus display com etário circular centralizado e proporção 20 por 9 o processador dele também não foi especificado mas o que tudo indica é que será o Exynos 9810 que tem um processador de 8 núcleos com até 2.7 GHz e 7 nanômetros ele tem 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 GB de armadamento interno a câmera frontal é de 32 MP sobretudo de 2.2 câmera traseira tripla, uma de 12 MP com lente wide outra de 12 MP com lente grande angular e outra de 12 MP com lente telephoto zoom tem bateria de 4500 mAh com super fast charging sensor de impressão digital sobre a tela dimensões de 8.7 mm e peso de 186 gramas e vem com a caneta S Pen incluída a grande novidade para os celulares é a questão da câmera que eles trouxeram um sistema diferenciado aí que eles serão os primeiros telefones Samsung a apresentar o novo Super Stead OIS da empresa para sua câmera principal que segundo o Disney oferece uma estabilização ainda melhor do que seus celulares anteriores como eu disse antes ainda não tenho as informações de quando eles estarão disponíveis para a compra e também o seu preço aqui no Brasil mais informações chegaram que eles poderão custar em torno de 2.700 a 3.000 reais sendo aí a versão mais básica até a versão mais avançada e aí o que você achou aí do S10 Lite e do Note 10 Lite você acha que eles copiaram descaradamente aí o iPhone não foram muitos inovadores acabaram caindo aí na mesmice de sempre copiar a Apple então coloca aí o que você achou se você comprar aí também coloca aí então não se esqueça de que os links dos produtos estarão disponíveis na descrição e no link fixado no comentário assim que eles estiverem disponíveis para a venda então não se esqueça de deixar o seu curtir nesse canal se inscrever e ativar as notificações porque tem vídeo que você não assiste a partir das 6 horas da noite e não se esqueça de se inscrever lá no canal novo GTEC Gameplay que eu criei para colocar os melhores vídeos de gameplay lá, entendeu? então o link está aqui na descrição para vocês clicarem e aproveitarem então é isso, nos sigam nas redes sociais, tenha juízo até o próximo vídeo, abraços Tchau Tchau Tchau